É, então vamos lá né, vamos lá, mais um dia aí com vocês e canal clandestino channel diretamente da terra do semáforo amarelo, fechou, fechou fechado, tamo junto caros amigos, caras amigas, novela pra macho e pra macha, existe macha, não existe fêmea né, mas fêmea acho que não dá aquela né, tem que ser macha, o moleque é macha pra caralho, vamos ali pra semana, semaninha de banana, nossa eu fiquei puto hoje lá com o cara lá do escritório, é vou ter que tirar do fé e colocar na banana essa semana, porque fulano tá doente, não sei o que lá, não sei o que lá, tá com cãibra na bunda e foi falando lá, foi assim, cara esse não é problema meu não bicho, pera lá oi, esse não é problema meu não oi aí ó, olha o fulano buzinando aí, o pessoal me pergunta sempre aí né, porque que o povo aqui não buzina muito né, graças a Deus né, se tem uma coisa que eu detesto é nego buzinando não buzina muito, porque uma que é falta de educação né, e outra, buzina serve só pra alertar né, em caso de risco né, pra ver, alertar a pessoa que vai acontecer alguma coisa né, o cara tá passando ali, você vai lá, buzina, opa, o cara viu, ah tem um caminhão ali ó, peraí, peraí, eu não vou enfiar de barra de caminhão não, senão eu posso morrer né, então é só pra alertar né, mas tem uma coisa que eu detesto é né, que viaja com a mão da buzina né, tipo, nossa senhora, então aqui eles não, eles não buzinam muito não, ainda bem né, porque parece que tá vendendo leite caramba, uma coisa que eu percebi nos Estados Unidos foi isso aí, em Nova York os caras andam com a mão da buzina, é tudo, parou no semáforo, abriu, rapaz, você tem que sair no, tipo assim, você tem que calcular ali que, quanto tempo demora o semáforo verde aqui, vermelho, vamos falar 10 segundos, então você tem que contar nos seus dedos né, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, quando chegar no 3, 2, já põe a marcha e já começa a andar, meu amigo, porque se chegou no verde e você não sair, o cara de estrada tá buzinando, pra todo lado, principalmente taxista, taxista lá o tempo todo, eu tenho que editar os vídeos aí pra colocar pra vocês, pra vocês verem aí como é que ela, a bagunça né, lá na Itália também, pessoal, principalmente dentro da cidade né, anda com a, principalmente quem anda de scooter né, de moto, tem a mão na buzina, o cara o tempo todo com a mão na buzina, pra mim isso é terrível, uma coisa que eu não suporto isso aí, além de ser falta de educação né, tipo, a buzinar pra alertar uma pessoa né, tipo, o cara tá te, tá cortando a estrada, um pedestre tá passando ali e tudo mais ali, se dá uma buzinada pra alertar ele, vai né, vai buzinar só pra ficar enchendo o saco do cara que tá na frente porque o cara não saiu logo ou o cara, não, pelo amor de Deus, ninguém merece né, e aqui eles não fazem, ainda bem né, e eu tava falando do negócio do meu patrão lá durante a semana, dessa semana né, que a gente tá aqui na, na, vou passar rapidão aqui ó, faixa contínua, fiz uma coisinha legal, cortei na faixa contínua, bem no pedacinho, bem no comecinho dela né, e não pode, e ele falou tem um pessoal que tá doente aí, aí ele perguntou né, ele pergunta, tipo assim, ele começa mandando né, porque patrão tem que mandar né, depois ele vê que a gente fica meio injuriado né, aí ele começa amolecendo né, e eu não gosto desse trabalho porque é tipo mais ou menos o trabalho da TNT, é muito repetitivo, os lugares são chatos pra caramba, é muito legal essa empresa que eu tô indo agora aqui do supermercado, o Sandsbury né, a gente não pode ficar na cabina do caminhão, então é tipo, se você ficar ali agarrado ali duas horas ele descarregado, você tem que ficar sentado numa bosta, numa cadeirinha ali, tipo, é tranquilo, o trabalho é tranquilo, se for ver, a maioria do pessoal que faz esse trabalho aqui na empresa ali, são mais pessoas de idade né, motoristas velhos, tipo assim, os caras querem tranquilidade pra cabeça deles, eles não gostam de vir em Londres, eles não gostam de estar lá fora amarrando, desamarrancar, então é tipo assim, motorista mais de idade que quer paz pra cabeça né, o cara quer fazer só o trampinho dele ali de boa, tranquilinho, sem encheção de saco, nem nada, pronto, acabou né, e já o trabalho que eu faço eu, que eu faço né, que eu faço eu, que eu faço eu, que eu faço, que é obra, então tô sempre socado aqui dentro de Londres, sempre amarrando, desamarrancar, sempre problema com descarrega aqui, problema que eu descarrego lá, e é trânsito, é isso, é os horários e tudo mais, então tipo assim, o trabalho ele é mais ativo, esse aqui ele é muito, sei lá, passivo, parado demais né, aí a gente chega na agonia né, tem um taxista aqui que não, o cara não, aquele, é o famoso, não caga e não sai de cima né, não fode e não sai de cima né, tem que tomar cuidado com os radars aqui pra não, tem que tomar cuidado com os radars porque muitas vezes já, com umas multas que eu já tomei, não foi porque eu tava correndo né, tipo assim, eu quero correr né, porque quando a pessoa toma uma multa porque eu tava correndo, eu sei que eu tô correndo, ainda vai né, porque eu errei e vou pagar pelo meu erro, mas quando a pessoa toma uma multa por descuido né, como eu já tomei várias, não várias, mas algumas, algumas que eu não esqueço nunca né, porque doeu realmente no bolso, ali é foda né, porque às vezes você tá ali, aqui é 50 milhas e às vezes você tá ali 55, porque você tá tomando cuidado, tá olhando a estrada né, descuido aqui do velocímetro, e você tá ali um pouquinho a mais do que deveria, puf, toma, e falando aí do trabalho, ele é, é muita correria, correria assim com os tempos né, porque é muito tempo morto dentro da, igual no porto, é hoje de manhã eu fiquei 5 horas e meia lá esperando pra carregar 20 pallets de banana, tipo, isso aí tá doido, já aconteceu de ficar 5 horas numa obra, acontece de vez em quando, acontece de eu ficar aí 2, 3 horas esperando pra descarregar, eu tô aqui dentro da cabina, tipo, tô tranquilo, ponho aqui meu computador aqui, coloco um filme, coloco alguma coisa, coloco meu curso de inglês aqui, vou fazer alguma coisa, o problema é que você tá em certos lugares, você não pode ficar nem na cabina, por questões de segurança da, 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 da empresa, a gente não pode ficar na cabina, eles pegam a chave do caminhão, e você tem que ficar dentro da sala lá, sentado numa cadeira lá, olhando uma máquina de snacks, que não tem nada, um monte de motorista lá que fica lá com o celular na mão né, ou lendo um jornal, porque o jornal já saiu de moda já né, ninguém leu o jornal mais né, antigamente era todo mundo com o celular na mão né, agora todo mundo com o celular na mão, aquilo ali me mata de agonia né, não dou conta, muito parado, muito, sei lá, não dá, não vai, não vai, não fode, não fode, não dá certo, e os motoristas mais de idade, eles perguntam, cara que você é louco de gostar de fazer assim, isso aqui é trabalho pra macho carai, esse negócio de ficar levando bananinha pra lá e pra cá, não, eles tem que agarrar uma chapa de fé dessa aqui e levar lá pra dentro de Londres, aí sim, ele fica doido né, não sei como é que você gosta de estreia aí cara, eu gosto porque tem emoção, dá mais emoção né, quando sai uma obra nova aí que você vai socando aí pra dentro aí, que você não sabe pra que lado você tá enfiando e tem restrição aqui, coisa que me perguntaram né, é sobre as restrições né, que tem várias né, obviamente tem várias, e sem enfiar um caminhão numa rua errada, é multa e alta né, não é que só a multa, é multa e alta né, tem uns horários certos de entrada dentro do centro, tem as ruas certas pra você passar, tem tomar cuidado com o ponto de baixa, então assim, são várias coisas que, pra mim pelo menos, anima meu dia né, pra eles é motivo de pesadelo, e justamente, obviamente, não é todo dia que a gente tá com o mesmo ânimo né, tem dia que a gente acorda com o sol, tem dia que a gente acorda no viado, então, de acordo com né, com o tempo a gente acorda com humor diferente né, às vezes a gente tá de boa com a vida, qualquer problema que a gente encontre aí, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo né, às vezes a gente acorda, como o clima né, meio nublado e, qualquer coisinha já é motivo de estresse né, mas eu gosto de vir aqui dentro aqui, gosto de fazer as obras né, pela complexidade do trabalho, só que é foda, porque ali é um negócio de aconselhar né, de não aconselhar, agora já não vem nem falta até a palavra na cabeça, tem a palavra em italiano, mas não é, é conciliário, mas não é em português, colocar uma coisa com a outra né, tipo, chegar lá, fazer o descarrego, calcular o horário certo pra sair e encontrar o lugar pra você fazer a pausa, ou calcular o horário certo que vai dar pra você dirigir daqui até lá, procurando as soluções né, pra não pegar trânsito, pra não perder o horário demais, porque como várias pessoas me perguntaram né, questão do horário, horário, não tem intolerância galera, aqui furou o horário da multa, dá problema, né, então como eu não, né, eu dependo da minha habilitação pra dirigir, pra viver né, vamos falar assim né, não pra dirigir né, perdi a habilitação, perdi meu ganha pão, então, pelo menos aqui na Europa né, até no Brasil né, pro motorista né, vamos falar assim, o motorista em si, a habilitação é o ganha pão dele né, perder a habilitação é perder o trabalho, acabou, então o cara tem que defender aquilo ali né, como se fosse um bebezinho pequeno né, tipo, nossa isso aqui é minha criança né, ela tá até aqui ó, eu entrei no porto, aí se pedem né, então tipo assim, isso aqui é como uma criança cara, você tem que tomar cuidado dela, tem que acariciar todo dia né, às vezes quando você vai lá, beijinho e fala assim, nossa como eu te adoro né, porque é essa bendita aqui que me dá o ganha pão né, e ficar furando horário, não respeitando as leis e tudo mais, perdeu isso aqui, o patrão chegou na hora e te fala, cara, sinto muito mas, você perdeu sua habilitação, eu não te posso dar o caminhão pra dirigir, automaticamente você tá na rua então, são várias coisas né, que deixam o trabalho do ferro mais, como a gente pode falar, mais empolgante né, coisa que esse daqui é muito monótono, é mais ou menos como o trabalho da TNT né, já o período da TNT que eu tô, hoje eu tô conversando pra caramba, a linha tá solta, tá conversando assim igual não sei o que né, geralmente o que é igual o trabalho da TNT, o trabalho da TNT quando eu tava lá, tinha empolgação porque foi o primeiro trabalho que eu encontrei aqui na Inglaterra, então, o fato de dirigir um caminhão do lado contrário né, o fato de ir em lugares novos, é, então tipo assim, era tudo novo então era tudo empolgação né, é tudo, tudo legal né, você vê tudo novo é tudo legal, mas depois você começa já repetir né, faz o caminho da roça todo dia ali e você já começa, hum hum, né, você sabe os trânsitos que tem, tipo TNT pra subir todo dia o trânsito no mesmo lugar né, pra descer aqui tanto de obra na rodovia, desvio em cima de desvio, então aí já começa, já começa a cair naquela rotina ali, o trem já começa a ficar chato né, e nem no trabalho do ferro não tem como né, porque, hoje eu tô descarregando aqui, amanhã eu tô descarregando lá, no outro dia eu tô lá no País de Gales, no outro dia eu tô lá em Boston, no outro dia de novo eu tô lá em Manchester, no outro dia eu tô lá em Boston de novo, no outro dia eu tô lá em Peter, vai lá pro País de Gales de novo, vai do País de Gales, vai lá pra dentro do centro de Londres, então tipo assim, é bem diversivo né, diversivo, não é diversivo também, é bem diferente né, vamos falar assim, e agora vamos entrar debaixo do túnel, dei sorte, dei sorte nada porque eu controlei antes de vindo então, M25 tava com trânsito, não controlei por aqui, por aqui não tem nada, vamos chegar lá rapidão, chegar lá em dois tempos ó, túnelzinho debaixo da água, vamos passar rápido pra gente não molhar, vamos devagar aqui porque aqui a velocidade é 30 milhas, faixa contínua, não é bom passar, avançar a velocidade porque, tem câmera pra todo lado e dá multa, então 30 milhas, vamos a 30 milhas, muito importante, clandestino responsável, curtiu galera, como sempre deixa aquele like, quis luz com clandestino, não sei nem se deu quis luz, não dá pra ver ali, por enquanto ainda estamos sem Gopro, vamos gravando com essa aí, até a gente resolver essa, esse problema técnico aí da Gopro, o problema técnico é dinheiro né, tem que comprar outra, não é outra coisa né, vamos lá, deixa seu like e compartilhe com seus amigos, o vanzeiro que quase que arranca meu retrovisor, que dá, beijo na bunda, até a próxima! Fumbo!